Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementv e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Diretor Jeral Ambiente João Carlos Suarez Ateten, bem hira Brigada Ambiental Sira Halawati Widadene, Hodiak, Sir Rekrutatan EMA. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. E aí no botão. Então, eles estão responsáveis de manejar o trabalho. Mas Secretaria da State for Environment está oferecendo supervisoria e monitoramento e registrar os funcionários que vão também estar registrando no sepope com a data. Porque este projeto está em partnership com o sepope, o sepope com a asemoração. com o FOP. Sampai jumpa di video selanjutnya.